Que a cachaça é a cara de Minas Gerais, isso todo mundo já sabe. A bebida é famosa internacionalmente e o Estado é referência na produção. O investimento em pesquisas garante a qualidade da bebida e ajuda o produtor na busca pela certificação. Da produção à comercialização, a cachaça percorre um longo caminho até chegar à mesa do consumidor final, cada vez mais exigente. Mais ou menos 20 anos eu vendi cachaça. A que tem mais saída é a cachaça amarelinha, lambicada. Por que? O que o cliente falava? Eles falavam que quer a amarelinha, porque geralmente a amarelinha fica na dorna, aí pega o gosto da madeira, na pinga, a pinga fica melhor. Para moço, eu gosto principalmente dessa cachaça lá de Salinas, que lá tem umas cachaças muito boas, a mais amarela, eu gosto mais dela. Nesta barraca que fica no mercado municipal de Montes Claros, a cachaça curraleira, produzida de forma artesanal, direto do alambique, é a mais procurada há 30 anos. O pessoal gosta mais da cachaça amarela, porque, não sei o qual motivo, mas gosta mais da amarela. Eles falam que a cachaça parece muito com a água, né? Então, pessoal, você prefere tomar amarela. A pesquisa é parte essencial para garantir a qualidade da cachaça. Foi pensando nisso que a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais inaugurou o Centro de Referência em Análise de Qualidade de Cachaça. O espaço fica na Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas, mas pode atender produtores em todo o país. Esse projeto, que já recebeu alguns milhões de investimentos da FAPEMIG, visa dar uma base de estudos, de pesquisa, e mais do que isso, de apoio aos produtores para produzirem uma cachaça de qualidade, uma cachaça made in Minas Gerais para o mundo. Foram investidos 3 milhões e 700 mil reais. O centro abriga um grande complexo de laboratórios, onde são desenvolvidas pesquisas e feitas análises da cachaça. Todo estudo visa melhoria da qualidade. O impacto acontece principalmente na economia. Apesar de Minas ser líder em número de estabelecimentos registrados, ainda há muitos produtores que trabalham na informalidade. Nesse cenário, o centro de referência é essencial para a regularização deles, já que pode emitir todos os laudos exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o registro de uma cachaça. A certificação traz credibilidade e segurança para o setor produtivo, além de colocar o Estado como produtor de primeira linha, reconhecido inclusive em outros países. O projeto é visto com bons olhos, até para quem já tem uma marca consolidada, como é o caso da Débora, que está à frente de uma cachaçaria em Lavras, que está no mercado há 29 anos. Nós, como produtores, podemos ver benefícios em ter um laboratório focado na análise de cachaça, que vai trazer pesquisas de melhoramento da qualidade do produto, inovação em tecnologia, sustentabilidade, padrões de segurança. E ao investir em pesquisas, os produtores podem melhorar a qualidade dos seus produtos, manter-se atualizados e, consequentemente, atingir ao mercado que vem se demonstrando cada vez mais exigente e competitivo. Pedro e Epitácio também veem benefícios nos estudos da cachaça. Pai e filho produzem a bebida há 40 anos em Abreus, comunidade de Alto do Rio Doce, município que fica na zona da Mata Mineira. Sabemos da importância que é fazer análise constantemente dos nossos produtos enviados ao laboratório da UFLA, pois temos ajudado a alavancar muito as nossas vendas, levando a vocês um produto de qualidade. Se o estudo voltado para a cachaça é bom para quem produz, imagina só para quem consome a bebida. Eu acho que depende da fama delas. Às vezes uma cachaça dessa que você acha aí, uma cachaça que eles chamam de curraleira, você pega uma cachaça muito boa. Inclusive eles inventaram agora uma de banana, que eu achei muito boa, abacaxi, entendeu? Sempre a gente toma, gosta de tomar uma cachaçinha. Música A CIDADE NO BRASIL